Muito bem, são 11 horas e 24 minutos. Está tudo pronto aí, diretor, para a gente começar o Rio da Selva? Queria fazer aquela abertura especial, né, para quem acompanha a gente, tanto aqui na TV quanto na internet. Será que já dá para a gente fazer isso aí? O que o senhor acha? Hã? São 11 horas e 24 minutos. Aí o Ricardinho coloca esse som e aí a gente vai se empolgando. Vamos fazer o seguinte então, você que está ligado no programa agora, o programa da comunidade, você que está ligado com a gente em Tefé, Parintins, Itacoatiara, você que está aqui perto em Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, você que nos acompanha em Manaciri e Manacapuru, você que nos acompanha também pela internet, o assunto agora é rei da selva, combate 4, a selva vai tremer, solta a vinheta. E eu já estou aqui na expectativa, está chegando o lutador, está chegando o lutador aqui do meu lado, o negócio é desse jeito mesmo. Enquanto a Marcela Asmaa organiza tudo, quem é que vai estar aqui do meu lado, que já chegou aqui, acabou? Mário Israel. Como é seu nome? Ranieri Silva. Ranieri Silva, seja bem-vindo ao programa agora, fica um pouquinho aqui, Ranieri, que é para a gente conversar bem e como de praxe, mostrar para você como é que está a preparação desse lutador, desse guerreiro da selva. É a primeira vez, Ranieri, que participa do rei da selva? É a primeira vez, primeira vez. Rapaz, eu sempre pergunto para quem chega aqui e diz que é a primeira vez, como é que a expectativa do lutador quando vai participar de um grande evento como esse, que dá projeção, eu acredito, muita projeção, principalmente como é que fica a preparação física ali, para não fazer feio, ainda mais sendo estreante. Eu trabalho, trabalho muito, trabalho o dia inteiro, mas... Qual a sua profissão? Eu sou vigilante, mas aí a luta para mim é hobby, então... Mas pode se profissionalizar, né? Isso, eu tive essa oportunidade de lutar com o Mário Israel e aí eu tive a felicidade de entrar de férias, aí eu treinei muito. Rapaz, então deu certinho, eu estou de férias agora. Estou de férias. Aí está na preparação já para a luta, qual que é a tua especialidade? Eu comecei com tudo, primeiro no jiu-jitsu, mas fortaleci muito meu Muay Thai e meu boxe. Bacana, bacana. Ranieri Silva, mais uma estrela do rei da selva, Combat 4, a selva vai tremer, aliás, a selva já está tremendo para o lado do alto juruá, terremoto de 4.6 graus na escala Richter. Vamos saber um pouco da vida desse lutador aqui na tela do agora, solta aí. Meu nome é Ranieri Silva, estou treinando muito para o rei da selva, uma evento muito top aqui no Brasil, na região do Manaus. Eu vou pegar um pedreiro, que é o Mario Israel, número 1 do Brasil na categoria, mas eu estou muito focado, estou muito treinado, muito esperando que seja um sucesso. Eu quero sair de vitória, vamos que vamos. Quero agradecer ao Diogo Dutra e ao Sami Dias, que está me dando essa oportunidade, que é o rei da selva. Selva! Bacana. Ranieri, eu vi que você está confiante, mas já vai encarar uma pedreira. É a tua primeira luta profissionalmente? Não, não. Eu já tenho 7 vitórias e estou de 5 derrotas. A gente de derrota, lutei lá em Brasília, mas foi na categoria dos moços. Mas agora, estou bem confiante nessa luta. É mesmo, cara? Quer desbancar o favorito? Tem que ser, né? Tem estratégia para isso? Cara, eu estou preparado tanto em pé como no chão. E vamos que vamos. Confiança, Márcia Lasmar. Confiança é a palavra aqui do Ranieri Silva, vigilante, que está de férias se preparando para esse combate que vai ser lá na quadra da Aparecida. Agora, meu amigo. É agora, dia 29. Marcinha. Eita, Amaral. E o Mário Israel também já está aqui comigo e também vai estar confiante também, Mário? Ah, com certeza. Confiante, né? Confiança é essa. Está treinando jiu-jitsu e boxe? Então, jiu-jitsu e boxe é a minha especialidade. Na verdade, eu treino tudo. O lutador de MMA tem que treinar tudo. Mas a especialidade é essa. Já chegou no peso? Então, estou um pouquinho acima, né? Não tem por que baixar agora, apesar de só amanhã. Mas está tudo dentro do padrão. Está dentro do padrão? Então, você que está em casa e a gente aqui vai acompanhar agora como é que é o treinamento do Mário Israel aqui na tela. Vamos ver. Minha preparação vem bem. Eu venho de seis meses treinando duro, né? Porque a qualquer hora podia acontecer a luta. Eu estava treinado. E eu estava só esperando o momento. Aí, quando marcou agora, dia 29 de novembro, o Rei da Selva, eu só intensifiquei os treinos e estou preparado já para lutar. Cara, a gente sempre tenta botar alguma coisa boa na cabeça, né? Eu treino muito, treino muito duro, né? Eu tento superar meus limites a cada dia, né? E a gente sempre tenta memorizar um knockout, alguma coisa bem legal, não esquecendo que eu posso passar momentos ruins e tem que ter cabeça para reverter. Faz um tempo, faz alguns anos que eu não luto aqui em Manaus, na minha terra, né? É muito bom. Eu já sinto a energia positiva da galera, né? Eu tenho certeza que eu vou me emocionar na hora lá. E eu tenho lutado um pouco por alguns estados do Brasil aí, mas não tive a oportunidade de voltar aqui, né? Eu lutei o primeiro Rei da Selva, né? Na estreia do evento. E estou voltando agora no quarto, né? Então, a expectativa é das melhores, mas, pô, é só coisa boa, né? Espero dar um knockout e subir lá na grade do octagon lá e gozar com a galera lá. Cara, o evento é bom, de alto nível, né? O Amazonas precisa, né? Acho que eles contribuíram muito para a evolução do MMA aqui. Eu fui muito respeitado na primeira vez que eu lutei e estou recebendo o respeito total hoje, de novo, mais uma vez, né? Na quarta edição. E é tudo de bom. Tudo de bom. Um recado para o meu adversário é que ele esteja bem preparado, que a luta corra bem, que ele não se machuque tanto, nem eu, e que vença o melhor. A preparação do Mario está muito boa. Desde a última luta, ele não parou de treinar, entendeu? Isso foi muito importante. Todos os dias, na faculdade, se tivesse uma luta marcada. Então, agora, nessa fase final da preparação, está muito tranquilo, entendeu? E é só dar procedimento. A gente tem uma parceria muito grande entre a área fit e o Tim Cardoso, que é o treinador principal dele, onde ele faz a parte de sparring, a parte efetiva mesmo, entendeu? A gente só utiliza as correções, entendeu? A parte cardio voltada para a trocação e o professor Julio Cardoso, o treinador principal dele, alinha tudo e traça a estratégia para a luta. Eita, categoria galo! Essa vai ser a competição aí do Mario Jael. Mario, quer agradecer os colaboradores? Pois é, eu queria uma oportunidade, né, para falar um pouquinho, né, eu preciso agradecer a Equador Petróleo, que está comigo há muito tempo, tá? Agradecer a Bio Center, né, agradecer a IAFIT, por vários parceiros bons aí, a de Verde Food, Energy Food, que não vê Alves ali, pô, e o nosso vereador aí, Fabílio Lima, que está sempre apoiando esporte. Ok, tá aí, agradecer os colaboradores, que sabe, né, Amaral, o atleta sem o pessoal que está ali acreditando nele, também não consegue lutar. Amaral Augusto? Tem que acreditar, Marcelo Asmael, essa é a palavra, já está aqui comigo, organizador do evento, Sam Fias, como de sempre, para avaliar esse combate. Sam, eu percebi que a gente tem aqui dois lutadores, né, um de um lado, um muito experiente, que traz aí muita técnica, e de outro, um estreante, que quer ter essa visibilidade, essa oportunidade. É uma luta e tanto, na minha avaliação, e na sua? É, a luta, da verdade, estreante dentro do evento, o Ranieri também é um atleta, também, bastante experiente, né, um atleta que luta nos outros estados também, e o Rei da Selva agradece a oportunidade, e o carinho, por ele também, de estar participando do evento, assim como o Mário Israel também, e que os dois deem o melhor dos dois lá, deem um show para a galera e que vençam o melhor. Sabe o que eu fiquei prestando bastante atenção enquanto o Mário falava ali no vídeo dele? É que a gente não se machuque tanto. E eu observo quanto mais técnica existe na luta, o emprego da técnica, menos machucado a gente vê, não é isso? É verdade. Daí dá para você ver o profissionalismo e a qualidade dos atletas e respeito um com o outro, né? No outro dia, quando termina a luta, esse cara tem que sair para trabalhar, tem que fazer os seus deveres, então o principal que vem na cabeça deles é de sair de lá bem, andando, tranquilo, com nenhum machucado. Olha, você que está acompanhando a gente hoje, excepcionalmente, você não vai conhecer só dois lutadores, não. São quatro. Os dois primeiros estão aqui, Mário Israel e o Ranieri Silva, que vão se encarar tradicionalmente, enquanto os outros dois já se preparam para entrar aqui nos estúdios do Agora para o centro, por favor, senhores. Daí para você, esse é um card, viu? Mais um card dessa grande luta, Rei da Selva, Combat 4, a Selva vai tremer. 11,34, Mário Israel, Ranieri Silva, na tela do Agora. Obrigado pela sua audiência, o Sami continua aqui comigo para a gente falar de outras lutas que já estão vindo aqui, enquanto os outros dois lutadores se preparam. Pode entrar para cá, o próximo lutador já pode vir aqui para a tela do Agora. Sami, ingressos, meu amigo. O pessoal está perguntando por esses ingressos, rapaz. Graças a Deus, né, Amaral? Graças a Deus. Está sendo bem vendido, graças a Deus, faltam poucas unidades, né? Amanhã vai haver também a pesagem, tomara que esgote o mais rápido possível para a gente dar oportunidade para resolver outras coisas, né? Para a gente já ficar mais tranquilo no futuro. Exatamente. Pesagem, aliás, transmitida ao vivo aqui no programa agora, né? Positivo. A pesagem vai ser feita amanhã, às 10h30 da manhã, na Escola de Samba da Aparecida, né? Junto com a comissão técnica do doutor Amaral, né? Que vai estar presente também para dar o suporte para os atletas. O doutor Amaral está aí, né? Ah, o doutor Amaral vai já aparecer e falar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele sobre essa questão, principalmente dos primeiros suportes, como é feita essa pesagem, do desgaste físico, né? Do lutador naquela hora de perder peso. Isso tudo é bacana. Marcelo Osmar, qual lutador que já está aí com você? Eu estou com o Rafael Amaral Augusto, categoria Mosca, até 57 quilos. É o desafio Manaus-Brasília. É isso, Samy? Olha só. Está aqui. Vamos saber como é que é a preparação do Rafael. Rafael, lutou o quê, Rafael? Estou vindo do Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu e Boxe, minha especialidade. E está treinando o quê mais? Jiu-Jitsu e Boxe mesmo. Só Jiu-Jitsu e Boxe? Só Jiu-Jitsu e Boxe. Ok. Está preparado? Estou sim. Estou fazendo uma boa luta no Redação. Estou. Vamos saber aqui como é que é a preparação do Rafael. Aqui na tela? Estou me preparando bem porque na última luta eu não me preparei. Espero fazer uma boa luta no Rio da Selva e dar um espetáculo para a galera. Estou treinando muito forte no meu chão. Estou sabendo que meu oponente é do chão. Espero. Sem botar para o chão eu vou fazer o jeito que eu vou fazer. Se for trocação eu vou para a trocação. Espero fazer uma boa luta. Se Deus quiser vai dar tudo certo. espero nocautear ele. O Rei da Selva é um evento bom. Totalmente está sendo um dos melhores de Manaus. E eu quero agradecer o Diogo Dutra e o Sam Dias por ter me dado essa oportunidade para me ter lutado o Rei da Selva. todo mundo sinto um lutador sinto uma adrenalina mas ao correr do tempo vai passando e espero logo que chegue logo a luta para a gente sair na mão. do Jiu-Jitsu. É, mano. É, Lúcio. Espero que tu venha preparado e treine forte, mano. Porque aqui o bicho vai pegar. o Rafael é um atleta que tem a mão forte, tem a mão pesada. Está treinando muito chão, porque o conhecimento dele é do Jiu-Jitsu, né? Está treinando muito chão e a parte de Maitai ele está ótimo, a parte de boxe está no gás, o moleque está voando aí, vai dar um show no espetáculo. E é um evento aí que tem foco assim nacional, né, cara? Todo mundo, é bem visto por todo mundo. É um evento que respeita o atleta, respeita os organizadores. Os organizadores são ótimos, Sam Dias, Diogo. E é um evento aí que veio para ficar. Eita, olha aí, quantas horas de treino por dia? Eu estou treinando de manhã, tarde e à noite. Três vezes ao dia, Amaral Augusto, ele diz que está preparado, viu, Amaral? O desafiante vem do Planalto Central, está aqui comigo, o Lúcio Fernandes, categoria Mosca, 57 quilos, é o desafio Brasília-Manaus. Lúcio, seja bem-vindo ao Amazonas. Bom, bem-vindo. Diferença de clima, mas eu acredito que você está empolgado para esse combate. Pô, estou muito empolgado para esse combate, acho que vai ser uma luta que o Manaus nunca viu nessa categoria. É uma luta que vai ser bastante explosiva. Eu estou 100% confiante nessa luta. Eu ouvi o seu desafiante ali falar de que você é especialista em jiu-jitsu, mas isso não significa que você não está preparado no Muay Thai e nas outras artes que fazem parte dessa luta. É, eu pratico kickbox, boxe e jiu-jitsu. Minha estrada é jiu-jitsu, só faixa preta. Então, se a luta for pro chão, ele vai correr grande e ser finalizado. Você pode ter certeza disso. Muito bem. Para a gente entender melhor como é que está a preparação desse atleta que vem de Brasília na tela do agora mais um guerreiro em perfil e detalhe para você. Essa luta é muito forte, estou tendo muito jiu-jitsu, boxe e karate. Eu sou atleta de jiu-jitsu, a faixa preta. Eu estou pro chão e lá estou em grande centralidade. Eu vejo esse grande evento aí da selva, uma oportunidade de chegar grandes atletas chegar no UFC e grandes eventos internacionais. E eu estou sempre preparado porque eu estou sempre preparado para ter certeza que essa vitória vai para o Brasil. Já está há quanto tempo em Manaus? Cheguei ontem à noite. Já não deu tempo nem de se aclimatar, né? Não, mas já senti a diferença já, um clima meio abafado, né? Mas o Brasil também é seco, né? Mas eu estou confiante. A diferença é exatamente essa. Lá é seco demais, aqui é úmido demais. E principalmente à noite, a comunidade chega aí na casa dos 85%. Tem que verificar isso aí, hein? Não, mas estou tranquilo, o gás está em cima, eu estou no gás. Já sabia já que o clima era assim, então... Treino todo dia, meio dia o jiu-jitsu, então o lé é muito seco. Então o meu jiu-jitsu está bem afiado através do gás. É claro que eu não vou pedir aqui para você falar qual vai ser o pulo do gato nessa luta, mas eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia, principalmente no momento em que você entra ali no ortório. Cara, a estratégia é sempre a gente, todos os lutadores pensam fazer uma boa luta, né? A minha superioridade é jiu-jitsu, mas se a luta for em pé vai ter trocação também, se a luta for em pé vai ter trocação, se a luta for pro chão, é que nem eu falei, qual é a ganância finalizada, é a minha arte. Mas vai tentar levar pro chão, então? Ah, é... Aí vai ser decorrido da luta, né? Ninguém sabe o que acontece na luta. Então, a luta pode acabar em pé ou pode acabar no chão também. Muito bem, esse foi Lúcio Fernandes, atleta de Brasília, aqui em Destaque e em Detalhes para você que nos acompanha no Agora, entender melhor o perfil desse atleta. Lúcio, fica aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui a falar com o Samy, que já está aqui com o doutor Amaral, pra falar um pouquinho de como vai ser a pesagem amanhã, não é isso, Samy? Pra muitos que conhecem, estou aqui do nosso lado aqui, o doutor Amaral. Ele e a sua equipe médica, a comissão médica dele vai estar lá presente desde a hora da pesagem e depois da pesagem também haverá o curso, né? Vou dar um pouquinho aqui pro doutor Amaral falar um pouco, por favor. Doutor, como é que funciona essa pesagem? Muita gente fica ali se questionando, se perguntando, poxa, o atleta perde tanto peso em tão pouco tempo. Que riscos isso pode trazer à saúde? Existem mitos, eu acredito, em relação a isso, não? Bom, existem sim riscos com relação a isso, Amaral. Mas os treinadores hoje já atingiram um nível de profissionalismo muito alto, né? Então eles já conseguem baixar o peso, cortar o peso de uma maneira adequada. Uma coisa que nós nos preocupamos muito e o evento se preocupa muito, parabenizar também o Diogo e o Samy com isso, que é a segurança dos atletas. Dentro disso, nós temos um grupo de médicos, enfermeiros treinados pra isso e agora nós estamos fazendo um curso de atendimento pré-hospitalar, tá certo? Apoiado junto com a equipe da EMS, que é uma empresa que faz também cursos pré-hospitalares e também atendimento. Pra que nós possamos ter a segurança dos atletas não apenas durante o evento, mas que esses possam aprender pra que também leve essa segurança e melhor saúde para os seus atletas dentro da academia. Muito interessante, doutor. Obrigado pela participação aqui no programa. amanhã a gente vai voltar a se encontrar ao vivo porque nós vamos mostrar a pesagem ao vivo, direto lá da quadra da Aparecida. Samy, suas considerações, rapaz. Lembra o pessoal aí de casa que o ingresso ainda está havendo os pontos de venda e que tem estacionamento, rapaz, pra quem for lá assistir. É, galera, nós conseguimos alugar o galpão na frente que cabem bastante carros lá, tá? Vai ter um pessoal trabalhando lá. Lembrando que o local, a entrada dos carros também vai ser cobrada, tá? Uma taxa no valor de R$10, né? Você tem a segurança do seu carro, né? Não como estacionaria na rua, a gente tem vários problemas. E a gente convida a todos aí, os amantes da MMA que vão lá prestigiar o evento. Pra quem já assistiu as outras três edições, viu o horário que nós somos, as lutas, só lutas top, estamos com os melhores meia-oncos, atletas de nível nacional, como o Lucinho, como o Ranieri, como o atleta também de Roraima que está chegando já hoje, a Pesagem. Vão lá assistir a Pesagem amanhã, que é gratuito e vocês vão ver muitas coisas lá e o curso também. Pontos de venda de ingresso e valores. Os pontos de venda estão na Amazonas Esporte, na Constantino Nery, na Asia Fashion, do Amazonas Shopping e na Castelo Branco, na Academia S.D.C. também. São três pontos de venda. Obrigado, Sam Dias, doutor Amaral. Muito obrigado aos dois atletas o Lúcio Fernandes de Brasília e Rafael Dias que venham aqui para o centro dos estúdios para a gente encerrar mais essa participação com a tradicional encarada. Vai fechando aí, Franklin. Esse é o rei da Selva Combat 4. A Selva vai trener. Obrigado pela audiência. A gente volta já, já. Ais ar. Ais ar. Ais ar. Ai v Więc Má. Tchau, tchau.